Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Morais e hoje estamos aqui pra falar vocês já sabem do que, né? Então vamos ouvir Bom galera, voltei aqui Quando vocês perceberam eu cortei o cabelo Eu não, né? Minha mãe cortou o cabelo Gente, eu cortei o cabelo, eu tava com o cabelo não comprido Quem é novo no canal, eu tava com o cabelão comprido Gente, eu tava com o cabelão Desse tamanho aqui, ó Desse tamanho cabelo Gente, minha mãe que cortou, gente Minha mãe eu fiquei com esse cabelo aqui Agora tá bom, vocês devem ter ouvido Eu não quero o mouse desconectando Gente, eu cortei o cabelo, ficou bom Ficou bom Gente, ficou muito bom O meu cabelo não ficou? Bom, escreve nos comentários aí o que você achou Se ficou bom o cabelo, se não ficou, meu Eu até que gostei Eu não tô com o espelho aqui pra ver, meu Mas eu gostei do meu cabelo, né? Bom, agora o vídeo acaba de verdade Gente, agora o vídeo vai acabar Em 3, em 2, em 1 O vídeo vai acabar E se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de educação E deixa no seu comentário Tipo Uhul Até mais Muito obrigado por assistir esse vídeo Olha o cabelinho cortar Aqui